A comida da agricultura familiar não tem agrotóxico, não tem veneno, não mata, dá vida. Mas a comida do agronegócio mata, e mata mesmo. Minha amiga, meu amigo, a nossa reflexão de hoje é sobre a ecologia integral. E nós estamos celebrando o quinto aniversário da carta encíclica do Papa Francisco Laudato Si sobre o cuidado com a casa comum. E também estamos celebrando a nossa quinta Romaria das Águas e da Terra da Bacia do Rio Doce, na Diocese de Goiânia, Minas Gerais. E o nosso tema é Bacia do Rio Doce, responsabilidade de todos, e o lema é Aos Pés do Bom Jesus, que é o padroeiro da cidade de Conceição do Mato Dentro, cuidar da Mãe Terra, das Águas e da Vida. É um lugar santuário, onde tem um jubileu há mais de 200 anos, que reúne mais de 50 mil pessoas no mês de junho. Neste ano, nós não tivemos condições de fazer essa Romaria presencial. Ela está sendo aqui pelas mídias sociais. Nós entendemos que você está compreendendo também a situação e o contexto. Ela foi adiada fisicamente presencial para o ano que vem. No momento oportuno, vamos dizer qual vai ser a data. Mas agora estamos realizando-a aqui através das mídias sociais. E você está nos acompanhando. Nós agradecemos muito a sua participação. Eu quero apresentar a você a nota que a Comissão Episcopal para Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Biscos do Brasil apresentou para nós agora, nesse contexto que estou referindo. E essa nota é assinada pelo Dom Sebastião Lima Duarte, bispo de Imperatriz do Maranhão, que é o presidente da comissão, e o secretário dela é o Dom Vicente Paula Ferreira, que é bispo auxiliar de Belo Horizonte, que cuida daquela região pastoral de Brumadinho. A nota é muito interessante, eu não vou apresentá-la toda, porque ela é bastante longa. Vou pegar aqui alguns tópicos para nós conversarmos sobre ela. O título já é muito sugestivo. Ecologia Integral, um caminho de vida e de cura para um planeta doente. Lições e desafios da encíclica Laudato Si, depois de cinco anos de sua publicação. O que nós vamos encontrar lá em primeiro ponto? Vai dizer assim, que nós estamos celebrando os cinco anos da Laudato Si, e essa encíclica aborda a dimensão socioambiental na perspectiva da fé e da evangelização. E ela coloca a igreja no centro do debate ecológico nesse século XXI e compromete a igreja e todos nós na defesa integral e integrada da criação divina. E propõe a todos nós um convite à conversão ecológica no relacionamento da humanidade com os demais seres criados. E nessa carta, nessa nota, a comissão nos lembra aqui que participar das celebrações sobre a Laudato Si, que está acontecendo pelo mundo afora, é valorizar os caminhos que a Laudato Si abriu para nós nessa perspectiva da ecologia integral. E nos indica hoje uma comunhão com a igreja, com a terra e com os pobres da terra. E nos lembra aqui que o ano 2020 deixará uma marca definitiva na história da humanidade e do planeta Terra. Nós fomos assolados pela pandemia do coronavírus, que é a pandemia do Covid-19, que dizimou e continua dizimando ainda tantas vidas humanas, que afetou e ainda afeta os ritmos e as dinâmicas de produção, de consumo, de acumulação e de desperdício que marcaram a economia-mundo nos últimos séculos. Aconteceu o que parecia impossível, parar a maquinaria produtiva. Mas a pandemia não é um simples acidente de percurso na história socioambiental do nosso mundo globalizado. Ela é o resultado de um conjunto de opções feitas, opções políticas, opções econômicas, feitas por um sistema que, no somatório de tudo isso, gerou corpos humanos doentes, com alimentos cada vez mais processados e dependentes do uso intensivo de água tóxicos e de pesticidas, conectados ao modo de produção e de consumo que desmata, polui, aquece o planeta e empobrece uma parte crescente da humanidade. E aqui merece uma discussão muito profunda sobre a questão dos água tóxicos, das pesticidas, dos venenos. Olha, as pesquisas da Anvisa, que cuida da questão da saúde aqui no Brasil, asseguram-nos que cada brasileiro consome, em média, 5 litros de pesticidas, de água tóxicos, de veneno, por ano, com os alimentos envenenados que nós comemos, produzidos pelo árvore negócio. A comida da agricultura familiar não tem agrotóxicos, não tem veneno, não mata, dá vida. Mas a comida do agronegócio mata e mata mesmo. Nós estamos acompanhando a organização do 15º Interapesial das Comunidades Aqueciais de Base em Rondonópolis, Mato Grosso, e lá nós constatamos que naquele estado, que tem o maior PIB agrícola do agronegócio, inclusive o PIB do estado do Mato Grosso, corresponde ao PIB, que é o Produto Interno Bruto, da Argentina. E lá, cada Mato Grosso consome 40 litros de veneno por ano. Imagina o que é isso. Dentro do Mato Grosso, tem o município de Lucas do Rio Verde, que é a capital do agronegócio e dos venenos, cada cidadão de Lucas do Rio Verde consome 120 litros de agrotóxicos por ano. Inclusive, o leite materno já sai envenenado. Imagina o que é isso, que futuro que nos espera. Bom, a nota continua dizendo que os últimos 40 anos foram de aprofundamento da desigualdade relativa e mesmo da desigualdade crescentemente absoluta em nosso país. E os pobres não ficaram apenas mais pobres em relação aos ricos, mas os pobres também ficaram mais pobres em relação a eles mesmos, no seu passado. Olha que situação difícil. E o combate à fome, que vinha diminuindo até o ano de 2014, perdeu a sua força por três anos consecutivos. 2017, 2018, 2019, com as reformas que foram feitas nas nossas leis aqui no Brasil e com as políticas implantadas a partir de 2017, a fome aumentou tanto que voltou ao estágio de 2011. Com isso, o drama da fome deve aumentar tremendamente nos próximos meses em função da crise econômica que avança de uma maneira acelerada. E relendo a Laudato Si, em tempos de pandemia, percebemos que toda essa intensidade profética está presente ali, já denunciada na Laudato Si. Como nos alertou reiteradamente o Papa Francisco, é impossível ser saudáveis em um planeta doente. Estamos colhendo o fruto amargo que foi plantado. E nessa encíclica, o Papa nos deixa um legado, uma herança fantástica. Ele convoca o mundo inteiro para reflexões e ações sobre o tema da ecologia integral. Diz o Papa, referindo-se à Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22. Com efeito, sabemos que toda criação até o presente está gemendo como quem em dores de parto. O apóstolo Paulo lembra que a própria criação foi submetida à escravidão, à corrupção. Ela geme, ofegante como a mulher, em dores de parto, aguardando a nobre manifestação dos cristãos, dos redimidos, dos libertos, dos filhos e filhas da luz, dos ressuscitados, para libertar essa criação. Então, a criação aguarda a nossa atuação nobre para redimi-la. Isso que é a ecologia integral. É profundamente teológica, é uma questão de espiritualidade, é uma questão de fé, é uma questão bíblica, é uma questão de doutrina social da igreja. Como nos alertou o Papa Francisco, quando falaram, o senhor escreveu uma encíclica ecológica, ambientalista. Ele disse que escreveu uma encíclica sobre a doutrina social da igreja. Então, a nossa postura é a partir da doutrina social da igreja, que nós lutamos por uma ecologia integral. E partindo de uma impactante visão da realidade, que aborda o que está acontecendo com a nossa casa comum, que o Papa vai elencando lá vários elementos, poluição, mudanças climáticas, questão de água, grave perda da biodiversidade, revela que, diz o Papa Francisco na Laudato Si, número 141, hoje, a análise dos problemas ambientais é inseparável da análise dos contextos humanos, familiares, laborais, urbanos e da relação de cada pessoa consigo mesma, que gera um modo específico dela se relacionar com os outros e com o meio ambiente. Só aqui já dá uma boa discussão para nós pensarmos. E num belíssimo texto que o Papa nos oferece, que vai chamar de Evangelho da Criação, vamos lembrar que Deus criou tudo por amor. Deu ao ser humano a importante vocação de ser o guardião da criação. E nós temos essa responsabilidade. E aqui eu quero fazer uma ressalva sobre a questão da perda da biodiversidade. Os cientistas nos alertam que estão desaparecendo, por definitivo, do planeta Terra, uma espécie de ser vivo por hora. 24 espécies desaparecendo, por definitivo, por dia. Soma isso agora aos meses e aos anos. E isso parece que é irreversível. Nós não podemos continuar nesse ritmo desumanizante, desintegrante, que nós estamos permitindo acontecer. E ele que nos lembra o Papa Francisco, que se faz necessário abordar o tema da criação desde a sua estreita relação com a pessoa de Jesus Cristo, porque ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois é nele que fomos criados. E todas as coisas no céu e na terra, os seres visíveis e invisíveis também, nele e para ele, foram criados. Isso nós lemos em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 16. Vamos entrar de cheio na defesa da criação, salvando a criação divina numa perspectiva da ecologia integral. Igreja Samaritana Contra a cultura da grana Tantas feridas abertas No seio da floresta A ganância Irmão sol, irmão lua Irmão de todos os povos É Deus do fã que reclama Deus que nunca abandona A sua obra